Se eu tivesse feito um desviozinho aqui, teria mudado toda essa formação dessa mesa. É, isso é muito louco. Totalmente, totalmente. Uma virada. Hoje, foi uma escolha, né? Tipo, ir pros bastidores. E pra mim, eu acho que é onde eu consigo manter minha cabeça em paz. Porque eu consigo fazer isso. Me preocupar com o conteúdo, mas eu não tô exposto ao mesmo tempo. Então, também consigo. E jantar num lugar sem ninguém, interromper. Às vezes, mas… A gente também, Rafa. Pode ir, né? É verdade. Não, vocês não. Não, tem gente aqui embaixo na porta. É diferente. Você consegue fazer o teu rolê sem ser exposto de uma forma que você não queira. Exato, exato. Você consegue pedir uma garrafa de um negócio caro e ninguém tirar foto e falar quanto custa a gosta. Exato, exato. A pessoa só queria pedir a garrafa, não queria uma foto. Exatamente. E ao mesmo tempo, eu me sinto responsável também por poder estar na carreira da galera. Estar envolvido na carreira da galera. Ver elas te fez sair fora. Muito. Tipo, nossa, é muito tenso essa parada. Deixa eu ficar backstage. Não, e também tinha uma coisa… Você tem muitas referências aqui pra gente. É, que é do tempo, sabe? Hoje, quando eu passei o final de semana só me recuperando de uma gripe. Cara, imagina se eu tivesse que postar todo esse processo, porque não fica 24 horas sem postar. Isso é muito louco. E você explicar da gripe, a galera ia falar que você tá Covid, porque você não fez teste. Exato. E você é responsável de ter ficado com as meninas se você tá gripado. Exato. Mas eu acho também que um pouco é da educação do público, sabe? Porque, tipo, comecei a mudar meu conteúdo pra não entrar nessa pira do tipo, mano, vou fazer o que me faz feliz, ou vou postar a hora que eu quero e também não… porque não adianta ser um trabalho que seja trabalhoso pra mim mentalmente, do tipo, tô surtando aqui, não tô legal. Comecei a fazer as coisas de acordo com o meu coração mesmo, assim. E a galera entendeu. Porque às vezes, se eu fico, tipo assim, putz, fiquei o domingo inteiro sem postar, a galera mano, você tá bem? Mas é um você tá bem, não um tipo, Gabi, cadê o entretenimento, pelo amor de Jesus? Não, tipo, é só um tá tudo certo, né? Mas você tá bem, já não te deixa meio mal? É, exato. Não me deixa porque… Então se eu tô bem, eu falo, caramba, eu tava bem agora, eu tô mal. Porque, por que que tá? Ai, eu não levo pra esse lado, eu levo mais pra um tipo, você tá só descansando, né? Às vezes eu até aviso, eu falo, gente, vou ficar super off esse final de semana, vou pro mato, vou ficar, tipo, só vendo bicho, má, coisarada, nem… Paz de diá. Ah, coisa da meditação, namastê, vamos indo. E aí a galera, tipo, super aceitou, chegou na segunda-feira, caiu, viu, nada, entendeu? Porque geralmente, acho que é uma coisa do acostumar mesmo, entender que, tipo, é como se fosse um teatro, é a tua plateia ali. Todo dia você tem que fazer um negócio novo, é uma plateia diferente, é uma, sabe? Tem pessoas que são mais assíduas, tem pessoas que não, mas é um grande teatro ali, é uma grande plateia. Então, tem que ter esse momento de esperar também, tem que ter esse momento de, tipo, vou dar uma recuperada aqui agora, não tô legal pra entrar no palco hoje. É isso, entendeu? Acho que também é dar esse espaço. Ensinar mesmo a galera, porque da mesma maneira que a gente aprende com eles, eles aprendem com a gente também, né? Tipo, da gente dando esses limites pras relações. Tem uma frase que eu gosto muito, que é, dar limite pra relação é você falar que aquela relação importa, e ela importa tanto que você precisa só ir até ali, senão não vai dar certo. E acho que é um pouco isso também, essa coisa de impor o limite é isso, sabe? Tipo, gente, esse final de semana, não vou estar aqui. Mas não significa que eu desisti, odeio todo mundo, não quero mais trabalhar com internet. Não, só uma paz mesmo. Isso tem me feito muito bem. Tenho aprendido muito com a galera que a gente conversa aqui no DiaCast, porque cada um tem uma visão sobre isso. O Gianluca falou uma frase também que eu achei genial, que é tipo, ah, todo mundo fala o que quer na internet. Não é bem assim. Meu, não é uma democracia, meu Instagram não é uma democracia. É uma monarquia e eu sou o rei. Se você falou alguma coisa que eu não gostei, eu te bloqueio. É isso. E eu achei isso genial, porque assim, nossa, eu nunca parei pra pensar nisso. Eu sempre olho todos os lados, eu sempre faço todas as coisas e... No final das contas, é isso, entendeu? Tipo, você que manda naquele espaço ali. Você tem que, lógico, ter discernimento. Você tem que pensar nas coisas que você diz. Você tem uma puta responsabilidade. Mas é você que comanda aquilo ali. E pegar um pouco isso pra si, às vezes ajuda, sabe? Pra gente não entrar nesses lugares. O meu também, cara. Chegou um ponto que a galera manda mensagem falando assim, Tali, que bom que você tá descansando. Não aparece mesmo, obrigada. Sabe assim? E eu acho legal. É isso. Porque é justamente isso. E raramente eu posto uma história falando, gente, dê uma sumida. Porque daí as pessoas entendem que sumir não é necessariamente ruim. Tipo, eu não me justifico porque eu sumi. Eu apareço quando eu tenho algo pra entregar, entendeu? Exato. E é isso. Também as pessoas que te seguem, elas acabam percebendo coisas, né? As pessoas não vão esperar rios de mim fazendo tal coisa. Então, elas nem me cobram. Ah, elas vão esperar stories todo dia, porque eu até nem posto todo dia. Então, é isso, assim. Eu também, cara. Eu acho que é bem o que tu falou aí, educar a galera. E ter um bom senso dos dois, né? O que ela espera de você? O que ela espera que você poste? De repente você vai postar uma dança, a pessoa não vai entender nada. Exato. Vai ter humor, vai ter um plot twist. Será que ela vai zoar? Ela vai cair. Às vezes a pessoa não entende, né? E quando tu conquista o teu nicho, assim, o teu público, eu acho que a gente tem muito disso, né? A gente conquistou o nosso público ali, que acompanha a gente, sabe o que a gente tá fazendo. E eles mesmos já nos conhecem tanto, que quando a gente posta algo meio forçado, que a gente tá meio mal e transparece isso, eles já sabem. Então, às vezes é melhor não. E não necessariamente quando a gente some. Ultimamente, os momentos que eu tô sumida, eu tenho vivido horrores. Tá namorando, fica mais longe. Fica longe. Fica offline. Sabe? E é gostoso também ter esses momentos, porque senão você fica refém daquilo. É, exatamente isso. Você não se sente refém hoje, Cris? Hoje não, porque eu tô com a cabeça muito boa em relação a como eu tava antes, mas... Eu já me senti muito refém da parada. Porque você produzir todo dia... Em questão de view, em postar todo dia, enfim, é... Mas isso me pegava mais lá atrás. Quando eu tinha acabado de morar sozinho, que eu falei, pô, larguei o cinema. Saí da casa da minha mãe, eu tenho que pagar essas contas aqui. Agora, eu tenho que me sustentar. Quando eu consegui me sustentar, eu comecei a presentear. Aí, pô, dei carro pra minha mãe, comecei a pagar o convênio dos meus pais. Aí, depois, comecei a comprar... Aí, presentear, comecei a me presentear. Comecei a comprar coisas pra mim. Aí, comprei meu primeiro AP. Aí, fiz umas cagadinhas com grana já, tal. Carro, camaro amarelo, V8, 3, 4 caras, caras, caras. Vendi tudo e agora... É isso. As paradas materiais, assim, que eu queria, assim, de imediato, foram e agora é viver. Eu acho que é realmente... É... Viver... Pô, mas como assim viver, Cris? É viver. Às vezes, eu me pergunto, eu tô vivendo hoje? Não, eu tô robô. Fim do dia, tô com escova do dente. Nossa, acabou o dia. O que eu fiz? Se você se perguntar o que você fez, tá fudido. Você tá no modo robô. É difícil viver... Cada momentinho ali, o café, a água, essa entrevista. Depois, o meu almoço em seguida. Sentar no futuro ou no passado, né? É, nossa, sim. Isso é o maior desafio. Por isso que eu não tenho mais essas crises. Eu fico tentando me ensinar. Tchau. Tchau. Tchau.